Vamos lá em corrida hotring se achando SD é mais uma daquelas das séries novas das corridas que está testando os novos carros dessa última atualização aí velozes e estilosos correr por fora né porque você sabe como é que é sempre tem um engraçadinho que quer te zoar por enquanto tá tranquilo vamos lá, uma galera no grid ainda estou em décimo bugou bugou mais ou menos eu travei ali por causa do bug mas voltei voltei para a pista sai Jake brincou hein vou ter que começar de novo brincadeira tem uma galera que vai ter que começar se virar ali não adianta você vai ficar só derrapando o carro não tem força para voltar eu sou décimo terceiro tem uma galera saindo galera desistindo é porque os caras ficam com raiva depois que rodam eles as corridas que dá para pegar uma velocidade boa aqui também só não sei se dá para confiar que esse carro não derrapa muito ele é tipo carro de Daytona né esses negócios assim sei lá NASCAR eu não sei já estou em décimo primeiro recuperação boa estava em décimo oitavo né aí fica dando só a volta é tipo corrida em círculo vamos lá estou em décimo primeiro deixa eu ver caramba o primeiro está 28 segundos são 15 voltas por isso que a galera estava desistindo 15 voltas mas mesmo assim pode parecer ruim mas não é tão ruim assim não porque 15 voltas dá para chegar no primeiro hein ah se bem que eu não sei se tem ajuda ligado eu acho que tem o vácuo mas ajuda eu já não sei opa quase que ele saiu hein vamos lá 29 pô o primeiro está sumindo da frente da galera aí fiz a curva sem frear agora eu dei uma freadinha básica 28 aí beleza já voltei ao segundo que era antes Gold Oil Guns é o cara que está na minha frente será que dá para pegar esse daqui logo? vamos fazer o traçado mais fechado mais junto com a curva porque eu perco menos tempo vamos ver 29 o primeiro está indo embora ah tá o cara já deve ter comprado detonado o carro entendi só espero que ninguém me pegue de retardatário porque aí é paia eu não consigo pegar o vácuo do cara que ruim opa opa não, não, não volta, volta, volta aí passei pô, mas o cara já começou a pegar meu vácuo olha bati mas voltei tô de volta aí passei de novo o cara rodou, né deu mole tomara que ele não pegue meu vácuo deixa eu ver 32 caramba o primeiro está sumindo 3 de 15 voltas isso aí é só para vocês que gostam de vídeo mais comprido, hein galera mais longo e o Tua é o patrocinador e o Tua é o patrocinador desse carro volta número 4 de 15 vamos ver quem é que vai aguentar até o final, né volta em oitavo já para quem dava quem dava em décimo oitavo, né o oitavo já é uma coisa ótima 33, velho o que está na minha frente está a 9 segundos vamos ver se pelo menos esse eu pego não foi uma curva muito boa não, mas valeu, né aí aqui eu tive que tirar um pouquinho quase que eu derrapei olha aí o cara ah não, esse aqui é retardatário, né caramba, eu drif fiquei feio o que está na minha frente se distanciou mais ainda de mim está a 11 segundos estava a 9, agora está a 11 que viagem é essa? olha o cara cortando o caminho dá para fazer isso? olha, rapaz não sabia não é, mas tem que tomar cuidado, né é por isso que os caras estão indo tão rápido eles estão cortando o caminho quer dizer, eu acho que é por isso, né olha, o que está atrás de mim está na cola já vambora, 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 vambora ali eu vou tentar cortar então também olha lá, velho que cara que cara vagabundo, rapaz eita, eita, eita cortando o caminho, bicho é assim que vocês estão indo embora, né ah, não dá mais para alcançar não, velho os caras já estão 13 segundos na minha frente ou eu também não sei se essa de cortar caminho é realmente uma boa ou não, hein Lucy HXO que nickname é esse, velho bom, então a coisa que eu já sei é que não adianta muito fazer o traçado da maneira mais correta possível o cara corta tudo, velho e ele nem passa no checkpoint, né ele passa do lado volta a 6 de 15 vamos ver o primeiro 42 segundos eu vou tomar NC com certeza daqui a pouco os caras estão me dando uma volta é assim que vocês jogam, né seus vagabundos opa, quase que eu vou embora é, dessa vez não deu bora o carro tá tentando subir, velho é, por conta própria vambora, vambora vamos acelerar isso aqui caramba bati no cara, o cara foi parar na parede de novo vai, 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 vai 52 segundos, mas também, né eu fui dar mole isso, agora vamos cortar do jeito certo e agora? ixi nem a pau que eu pego o número 7 Lola Paloma é mais fácil os caras me pegarem aqui é, o que está, na moral não gostei dessas corridas novas não, hein não porque são muitas voltas mas, sei lá, não não é tão criativo assim é uma coisa meio simplória eu quero ver o que os criadores vão fazer com essas esses itens novos, né aí sim, aí vai ser bacana mas fora isso não tem muita coisa não vamos lá, vamos lá eu sei que eu estou perto de pegar esse amarelinho aqui da frente o cara consegue ir mais rápido o cara me passou, velho deixa eu pegar o seu vácuo aqui, vem cá mas por que não está pegando o vácuo eu estou certinho atrás do cara aí, pegou passei a não ser porque o cara virou para a direita foi para o muro sozinho 15 ultrapassagens opa, passei mas ainda assim estou a 18 segundos do Lola Paloma ou da Lola Paloma, né, sei lá deu mal, ele estava a 25 segundos dela opa, opa não é bom ficar derrapando muito não porque ele perde muito tempo na driftagem há 19 segundos ela já recuperou um segundo já quantas voltas faltam? estou na volta 8 de 15 na metade ainda bora, vamos descer aí, garoto assim é que tem que ser feita a curva caramba, 20 segundos volta 9 de 15 vamos lá, aqui é aqui é paciência pô, mas eu achei que ia dar para pegar o primeiro já tem que comprar esse carro de tunar porque pelo que eu estou vendo as novas pistas vão ser a maioria com ele vambora, vambora agora desce, 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 desce isso galera só ficando para trás aí derrapei um pouquinho mas consegui fazer o negócio é não tirar o pé do acelerador 24, caramba ah tá, porque a Lula Paloma já passou um cara que estava na frente que é o That Guy 1001 bora opa, teve um um comentou suicídio e outro saiu estou em 7 a galera não aguenta ficar todas as voltas são 15 voltas primeiro já está 1 minuto na frente eu não sei como é que ele não me passou ainda deixa eu ver é, não passou ainda senão já ia ter dado fulano está a não ser uma volta na sua frente coloquei o MPS entrou em primeiro e já mudou a liderança vamos lá enquanto eles ficam se degladiando o camarada que estava no primeiro estava mais de 1 minuto na minha frente agora caiu para agora está mais de 1 minuto de novo estou a 20 segundos do That Guy que é o sexto mais de 18º para 7º está ótimo é isso que eles estão fazendo então amanhã é essa ficar cortando nas curvas maiores volta a 11ª de 15 tomara que não dê em C deixa eu ver é, eu tenho que tomar cuidado eu acho que depois que a número 6 passar ela vai começar a contagem tem 26 segundos e ela está a 20 segundos na minha frente dá para não tomar em C vambora acelerando chegar lá em cima tem que dar uma freada senão não tem como e aí depois é só acelerar vamos ver vamos ver 16 segundos tirei bastante não velho tinha que bater aqui né onde para uma volta atrás o cara já deu uma volta já deixa eu ver agora que ainda não recontou não ainda está aos 20 segundos mas eu estou me dando mal mas eu estou me dando mal vamos lá, vamos lá dá para recuperar volta a 12 de 15 quando o primeiro terminar ainda vou ter que dar uma volta a mais alguém fez besteira porque eu ainda estou a 20 segundos do do outro mesmo tendo batido eu tinha que ter como atrapalhar esse primeiro aí esse que está na minha frente é o primeiro ele está exatamente uma volta olha só eu fiz do jeito errado né ele fez do jeito certo mas ele usa essa parede lateral aqui para fazer a curva muito engenhoso da parte dele vamos lá 15 segundos hein estou recuperando nem todo mundo está com carro tonado tem mais dois ali ó mas nenhum desses dois é aquele que eu preciso passar infelizmente mas será que pegar essa essa rampinha aqui melhora a velocidade será velho mais uma dica aí hein vou aprendendo e vou passando eu acho que não, deixa eu ver não, os mesmos 15 segundos não tirei nada opa opa, opa, derrapou e eu passo derrapou, deu mole e já Elvis caramba nossa, quase que eu me dou muito mal ali não, 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 me atrapalha não ah, o cara pegou o boost eu não peguei velho deixa eu ver ainda está 15 segundos a Lola da minha frente vamos lá, volta número 3 faltam duas só duas voltas hein galera vamos lá, vamos lá achei que eu não ia pegar o checkpoint vamos lá, vou fazer o que eles estão fazendo também porque eu acho que dá mais velocidade ou será que eles estão fazendo isso só pra fugir do do vácuo pra um não pegar o vácuo do outro pode ser também né vambora, vambora, vambora falta pouco agora falta pouco agora ih caramba o carro não para de virar, velho vai carrinho, vai eu tenho que tonar, eu tenho que comprar ele e tonar, não vai ter jeito não se não nas próximas corridas eu tô no sol, ó, 22 segundos tô na volta 14 de 15 ó, o primeiro já terminou, claro, ele tava uma volta na nossa frente né esse negócio de cortar não tá dando muito certo não então pelo menos eu não acho e nem de ficar fazendo zigue-zague aqui volta 15 de 15 os últimos 13 checkpoint, já peguei 3 não começou a contagem ainda, muito bem tomara que demore pra começar né se não vou tomar um NC brabo aqui opa, não vira não, carrinho ih, começou a contagem, 27 segundos eu não posso bater mais, hein será que eu chego? ué, começou a contagem e depois parou? ah, ótimo no final você me arruma um lugar desse pra bater excelente 25 segundos por causa da batida, ah não é, não vai dar mesmo não pô, mas aí ia faltar pouco hein 14, 13, 12 10 segundos aí ia faltar pouco mesmo mas, valeu né, eu gostei da corrida olha alguns, eu passei? não acredito não ah não, tomei NC em cima galera bom, vamos finalizando mais um vídeo por aqui se você tá curtindo, se inscreve no canal são vídeos novos todos os dias até o próximo, valeu valeu tchau tchau tchau